Olha aqui, é um artigo que também mandei, chama A Era dos Masturbadores. Noticiando o sucesso de um filme recente sobre a invenção do vibrador elétrico, o UOL informa a seus leitores com candura admirável que o referido utensílio contribuiu para a independência sexual das mulheres. Ninguém em seu juízo perfeito porá em dúvida que o masturbador solitário de ambos os sexos, com ou sem aparelhos, é fisicamente independente da presença de um parceiro. Isso é assim, como direi, por definição. O que chama a atenção no texto do UOL é que ele dá essa obviedade banal à acepção positiva de um passo histórico em direção à liberdade das mulheres, sem notar que, pelo mesmo raciocínio, as vaginas de borracha e as bonecas infláveis devem ter exercido idêntico influxo libertador sobre a parcela masculina da espécie humana. A perfeição da liberdade, nessa perspectiva, será alcançada quando homens e mulheres, separados e fechados nos seus respectivos quartos ou banheiros, se entregarem às delícias da intimidade romântica com objetos industriais comprados em sex shops. Nem vejo motivo para que tão paradisíaco o estado de coisas não se estenda também aos homossexuais, de modo que as mulheres que se livraram dos homens se livrem também de outras mulheres, e os homens de outros homens. Os encontros românticos serão combinados, então, na seguinte base. Eu não a procuro, você não me telefona, quem acordar primeiro volta a dormir e quem chegar primeiro vai embora. O redator do UOL poderá jurar que foi apenas um lapsus lingué, uma frase infeliz. Pode ser. Mas qual ato falho freudiano o levou a produzi-la? Foi, sem dúvida, a confusão, hoje em dia endêmica, entre sexo e sensação orgásmica. A relação sexual, na plenitude do termo, só se perfaz no contato entre a mucosa de um pênis e a de uma vagina no interior desta última. Acrescentando mais um elo a uma cadeia genética que vem desde o princípio dos tempos, esse ato transfigura dois seres humanos em agentes criadores na história da espécie biológica, e traz consigo implicações bioquímicas e até alquímicas que lhe dão literalmente no sentido cósmico. As emoções profundas do ato sexual têm aí a sua raiz primeira, e, amputadas dela, reduz-se a nada mais que um teatro mental, hora mais, hora menos sofisticado. O orgasmo solitário é uma sensação subjetiva, experimentada num corpo isolado, que, na melhor das hipóteses, pode imitar em fantasia as glórias da relação sexual plena, sem se aproximar delas, se não no sentido em que um signo indica a coisa significada. O mesmo aplica-se mutantes a qualquer relação sexual que bloqueie propositadamente a possibilidade da reprodução. Eu seria o último a desejar fazer aqui um discurso moralista contra essas variações, mas, na estrita realidade dos fatos, todas elas só são sexo em sentido figurado, subjetivo e lúdico, isolado artificialmente da realidade cosmobiológica que o embasa, assim como o gosto de um alimento pode ser imitado com perfeição por um simulacro sem função nutritiva. Acontece que, na nossa época, a maioria das pessoas jovens só teve contato íntimo com o sexo oposto por meio de uma película de látex, concebida precisamente para reduzir o ato sexual à sua sensação subjetiva, isolando-o do seu substrato bioquímico e cósmico. É, por assim dizer, o sexo abstrato, seletivamente recortado, para que os seus aspectos sociais e lúdicos prevaleçam sobre a realidade substantiva da condição sexuada. No sexo assim vivenciado, a presença ou ausência de um parceiro se torna mera conveniência de momento ou, na perspectiva do UOL, uma casualidade irrelevante. Todas as relações sexuais reduziram-se, no fim das contas, à masturbação, e o advento de gadgets que a facilitam se torna uma compensação mais que suficiente para a falta de parceiros. Quando Karl Klaus disse que, aspas, às vezes a mulher chega até a ser um substitutivo satisfatório da masturbação, não imaginava que, em poucas décadas, a piada se transmutaria em realidade universal. Mas o que são esses gadgets, em comparação com a internet? O grosso da circulação na rede constitui-se de exibições erótico-pornográficas que dispensam o masturbador solitário até mesmo de qualquer esforço imaginativo. Os parceiros já não estão separados por uma película de látex, nem mesmo por uma mera diferença de zona postal, mas por distâncias transcontinentais só transpostas por sinais eletrônicos. É natural que, nesse quadro, o senso da relação sexual concreta desapareça e a palavra sexo passe a significar qualquer coisa que facilite o acesso às sensações orgásmicas. Que semelhante processo venha acompanhado da infantilização das massas não é mera coincidência. A origem dessas confusões está ligada, evidentemente, A origem dessas confusões está ligada, evidentemente, ao sucesso das reivindicações feministas, gaysistas e similares. Muitas dessas reivindicações são justas? Como sabemos que o são? Sabemos porque temos princípios universais do bem e da justiça que podem ser aplicados aos casos particulares, mesmo raros e excepcionais. Mas quando esses princípios desaparecem do cenário cultural e, no seu lugar, as exigências de grupos específicos assumem o papel de mandamentos universais, a desorientação das consciências segue-se necessariamente e instaura, em nome de pretextos parcialmente justos, a injustiça geral que acaba por se tornar indissernível da justiça autêntica. É então que as pessoas começam a pensar e escrever como o redator do UOL.